Sabadão, dia 25 do 7 de 2020 Dia de ir na feira comer pastel? Não Dia de ir pra praia? Não Dia de trabalhar? E aí meus amigos, como estão vocês? Tudo jóia? Hoje, vou fazer aí algumas aquisições, né? Nem caçada pode se dizer que é mais, né? Porque as coisas, cara, infelizmente sumiu do mercado A gente não encontra mais oportunidades E caçada pra mim é quando você paga um valor um pouco abaixo, né? Do que ele realmente vale E ultimamente não tá acontecendo isso daí, né? A gente tá em tempos de pandemia Vocês veem aí que os preços de tudo subiu E eu venho pegando ultimamente, né? Só com pessoas que já colecionam Com colecionadores Com revendedores Ou com lojas Eu venho adquirindo os games dessa maneira Então, você acha que esses rapazes aí vão passar, né? Por 5 reais, 10 reais Como as pessoas imaginam que a gente paga nas coisas, né? É claro que não Eles sabem o valor das coisas Então a gente tenta negociar aí de uma maneira Pra que todo mundo saia feliz nessa negociação aí Que ele possa vender Que eu possa comprar E a pessoa que eu for revender também, né? A pessoa que for ficar com os meus itens Também não tá pagando um valor absurdo aí nas coisas Então, gente Hoje não é diferente Hoje eu vou pegar aí com Com essa galera, né? Vou pegar aí com a loja Com um rapaz que entrou em contato comigo E com outro revendedor Vão ser três caçadas hoje Caçadas, né? Entre aspas Então, fiquem aí até o final do vídeo Pra vocês verem aí o que vai estar sendo pego E tudo que eu for pegar hoje também vai pra venda Nada vai pra coleção Eu tô com um projeto aí do meu casamento, tá? Então, ultimamente não tô conseguindo ficar com nada pra mim Beleza? Então, bora aí Lasca o dedo no like aí E vamos pra mais essa caçada Caçada não Aquisição, né? Bora! Vamos, caramba! Tem uma passada aí no correio Da Vila Kurosaki, em Itaim Já deixar aqui as caixas Das coisas que foram vendidas Quero agradecer aí a galera que tá comprando comigo Valeu mesmo E vou fazer essas postagens aí Depois passo o código de rasteio pra galera E daqui a pouco já vou Aí pro meu destino pegar as coisas aí Desse vídeo, beleza? Pronto, pessoal Graças a Deus consegui postar tudo E aí eu combinei com o rapaz, né? Pra ele tá me encontrando lá no correio E eu peguei esse Playstation 3 aqui Ainda falta dar uma higienizada nele Chegando em casa eu mostro melhor aí pra vocês Tá? Agora eu vou pegar mais coisas em outro destino Vamos lá! Pessoal, eu tô aqui na loja do Zelex Muita coisa aqui, cara Muita coisa bacana O Zelex tá aí, ó Vendo aí que a gente tá tentando negociar aí um lote Um lote de coisinhas aí Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó A gente tá querendo ver esse lote aqui de itens Mais esse Playstation 1 aqui, ó Tem um ônibus ali fazendo barulho Ó a zoada aí, bicho A gente tá tentando negociar esse lotezinho aqui Conseguimos fechar aí o lote, gente Então já tô levando pra casa Surpreendico aí a loja do Zelex Vai estar os contatos na descrição, beleza? Então agora eu vou pra outro destino guardar aqui no carro E vamos pra outro destino agora Rapaziada, chegamos Seu destino está à direita Rapaziada, eu tô aqui agora na casa do José Que é nóis E ele tá me passando esses itens aqui, ó A gente testou algumas coisas Esse Play 2 aqui, como é que é? Tá bala Tá bala, até disco de Makita aí Bala, lendo pensamento ruim Super Nintendo Saturn Saturn aqui na caixa, ó Manual aqui, ó Esse daí que tem nota fiscal? Não, é o GameCube, né? Ah, é? Caramba, vendeu GameCube Eu cheguei atrasado no GameCube ali, ó Esse GameCube aqui tá bonito, hein? Na caixa aí, manual, caixa, tudo PS4 Pro, 5 mil É, qualquer 3.500 vai embora Aí, ó, PS4 Pro, PS4 2 Dois É O PS4 2, esse daqui? PS4, PS2 Na caixa Atari Super Nintendo Eita GameCube Aqui tava cheio de game Aí eu fui limpando A operação limpa a casa Só não peguei esses daqui Porque ele Tô até com andou no coração É, que ele joga, né? Aí tem que deixar aí uns aí que ele joga E se não a mulher mandou pra fora de casa, né? Ele tava mostrando aqui as raridades Esse aqui é caro? Esse é o clássico, né? Não, esse jogo aqui é caro? Resident 3? É, Resident 3 é 300 reais, né? Um bichão desse aqui? É, 300 reais pra ter no mercado livre aí 350, 400 conto Eita gota Precisa aí é só chamar o JR Games Eu chamo o Edu direto Ah, é verdade, ó O José L. Revend Games Vai tá na descrição também o contato dele, hein? Quem quiser aí, ó Resident 3 é quanto? 300 reais 300 pau GameCube Aí tem mais coisa aí Resident, Medalha de Honra Isso Mario Kart Nossa, tem bastante coisa, hein? É Aí sobrou algumas coisinhas aqui É, sobrou qualquer coisa, hein? É, aí aqui é o que eu tô levando, ó Dreamcast, ó Dreamcast, tudo com VMU, ó De tela, tá vendo? Coisa bonita, hein? Segura aqui, ó Esse aqui Agora, olha esse aqui, ó Esse aqui que eu falei pra ele Que eu não curto muito, cara É, mas tem alguém aí Vai continuar aí o vídeo, tá? Ó, esse aqui eu não gosto muito de Customização, né? A não ser que, por exemplo Ele esteja todo zoado É E não tenha mais jeito Não é? Aí você vai dar uma vida nova pra ele Eu acho legal Não é? Mas eu não sou muito fã, não De customização Mas tá aí também, ó Tá aí pra negócio Então essas coisas aqui, ó Eu acho que eu vou pegar só um VMU pra mim, viu? Que eu tô sem VMU É, aproveita Tudo funcionando, 100% Aí, ó Então vou levar um embora pra mim E tá aí, gente Esse daqui é o José, ó Quem precisar Tem aí 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 Na descrição Aí tem o O Cristo Que é bolo do reis aqui, ó Tá querendo Parecer aí também Esse aí é o herdeiro É, tá levando tudo Do papai, tá vendo? Mas eu deixei Deixei o Play Doizinho ali Pra você ali, ó É mesmo Eu tenho o Play Doiz branco É, que coisa bonita Pronto, olha Mostra aí Pronto Ah, esse aqui eu não peguei não Vai tá disponível também aí Quem tiver interesse 350, você manda embora, tá? Se alguém quiser com você Me chama aí, ó Beleza, olha Esse tá bonito, viu Caramba Que Play Doiz formoso, hein Esse é bonito, né? Aham Esse Quando o José fala Que tá bala Que o negócio Tá bom mesmo, hein? Esse aqui foi trocado Na assistência, tá? Ah, aí sim Aqui não foi por mim Trocado por mim, não Foi na assistência técnica mesmo Ah, mas eu confio Quando é com tu, pô É? É, quando é com tu Eu confio Vou pegar um negócio aqui Pra você ver aqui É brinde? É brinde? Não, isso aqui é raridade Ah, isso aqui era brinde, pô Então não me mostra não Não vou ficar com vontade O brinde tá aqui, ó Essa caixa aqui Essa você vai levar ainda É sua É mesmo? É sua Tem certeza? É Ô, rapaz Aí sim Aqui as coisinhas no estado Se levar o coisa Leva o controle original dele Olha, legal, hein Tá vendo? Uhum Não, é zero Top É original mesmo, hein Esse é É original da Santa Bonito, cara Bonito Não, não, não Mas aí a galera Que assistiu o vídeo Aí vai levar Aqui é o original do Play Do Play 1 Do Play 1 Mas Só tá só com Isso aqui estão todos os controles originais da Sony Tá? Eu separei Eu tenho 10 controles original Original 100% da Sony, tá? Uhum Nenhum paralelo Nem meia boca Nem nada Aí, ó Por que você não me vendeu esses aí? Você tava deixando pro final? É Tá deixando pro final, pô? Tudo original Eita É, não, não tá mais parado Ó o Christian O Christian manja das coisas, hein Nossa, esse manja Ele já vai no mais legais aí, ó No Dreamcast É, pior, né? O mais legal aqui é o Dreamcast, cara Só puxa saco do Dreamcast, hein Ó Você vê aí, ó Ó a chave do meu carro aí Tem até o Sonic Bom dia, pessoal Beleza? Estou aqui no dia seguinte Forrei aqui no chão a minha coxa Da minha cama Pra colocar tudo E mostrar pra vocês O que foi adquirido Nessa caçada aí que teve, né? E durante a semana também, tá bom? Teve algumas coisas aqui Que eu peguei na semana Em uma outra loja Que eu vou mostrar pra vocês No decorrer do vídeo Tá bom, gente? Então lembrando que tudo aqui Vai estar disponível pra venda, tá? Se você se interessa por alguma coisa aí Os links pra contato Vai estar na descrição, tá? WhatsApp Instagram e Facebook Tá jóia? Então vamos lá, ó Peguei esse item aqui, ó Um jogo original de Sega Saturn Esse aqui tá por R$35,00, gente, ó Originalzinho aí, americano, tá? Tem um manualzinho aqui Preto e branco da Tectoy Aí, ó É o Air of Zendor Tá? Joguinho aí Simulação de nave, tá? Beleza? Tem esse jogo aqui Algumas coisas que eu lembrar O valor Eu vou falar pra vocês, tá bom? Vou falando já Ó Jogo de Play 3 Deixa eu dar um foco aqui Legal Ashura Zwarf Acho que é assim que fala PES 2013 Um Charter de 2 God of War Assession God of War 3 Resident Evil 5 E Resident Evil 6 Tá jóia? Aqui alguns jogos de PS4 Street Fighter 5 God of War 3 remasterizado Um Charter de 4 E The Formers Jogos de Play 2, gente Original Resident Evil 4 Aí, ó Esse aqui Ele está sem manual, tá? E Resident Evil Code Veronica X Também de Playstation 2 Essa versão aqui É melhor do que a versão Do Dreamcast lá Tá jóia? Sabe aqueles lotes, né? De jogos de Gamecube? Cara Eu fiz uma loucura Eu peguei aqueles jogos Tá? E eu vou estar vendendo Todos aqui Pra conseguir retirar Um pra minha coleção Que vai ser o Resident Evil 3 Names Esse jogo aqui Pra mim é sensacional E assim O Gamecube Na minha coleção Ele é um pouco Parado, né? Ele não é muito jogado Porque eu não tenho Um jogo bom Pra ficar jogando nele, né? Então Vou ver se eu Conservo esse daqui Na coleção Pra mim tá sempre Ligando aí Meu Gamecube Tá jóia? O Gamecube Não foi um videogame Que eu tive na infância Por isso que eu não Ligo tanto ele Entendeu? Então vamos lá Resident Evil 3 Olha que jogão Da bexiga, cara Eita Mal caro Esse negócio Aqui no Mercado Livre O José Quando tava me passando Ele falou Cara Tá tudo muito caro Olha aqui Quanto que os caras Tão vendendo No Mercado Livre Vamos lá Resident Evil 4 O restante Eu vou passar tudo, tá? Ó Então Se atentem aí Nos jogos E nos detalhes Medalha de Honra The Sims A TV Tá com uma capinha paralela Prince of Persia E FIFA Eu até pensava que esse aqui Era o Edmundo, cara Não parece? De relance só, né? Ó O jogo clássico aí Do Gamecube É o Mario Sunshine Hitman 2 Esse aqui também Tá com a capinha paralela Beleza Resident Evil Esse daqui É tipo um remake Do 1 Que saiu pro Gamecube 0-0-7 O 18 FIFA 6, né? Que tem aí o melhor jogador Do mundo De todos os tempos Ronaldinho Gaúcho Você é louco Esse daqui Era terrível Zelda Esse Zelda aqui Inclusive ele era meu Tá voltando pra mim Novamente Outro Medalha de Honra Zelda Wind Waker, tá? Naruto Pac-Man Esse aqui tem dois Pac-Man aqui dentro Pac-Man Próximo jogo Pac-Man também E Catwoman A Mulher Gato Ó Rapaz Completo, hein? Spider-Man Resident Evil 0 Esse daqui Eu nunca joguei Apesar de ser fã De Resident Evil Mais um FIFA aí Repetido E Turok Evolution Aqui também, ó Jogo clássico Do Que saiu lá no Nintendo 64, né? Medalha de Honra E aqui Acaba-se O lote de jogos De Gamecube Vou continuar aqui Nos jogos Então, ó Jogos japoneses De Nintendo 64 Zelda Ocarina of Time Zelda Majora's Mask Agora Esses daqui São americanos Esses daqui Eu peguei na loja Stop Games Aqui de Itacoa Um abraço aí Pra eu Todo mundo da loja Mario 64 E Esse aqui Eu não lembro Quem que eu peguei não Vai tá aí Zelda Majora's Mask Vocês viram Que esse Zelda Tá com Isso aqui Mutilado Isso aqui serve Porque no Nintendo 64 Tem uma trava de região Então Esse aqui É um cartucho Japonês E esse aqui É um cartucho Americano Tá vendo que Esse cortezinho Aqui está em lugares Diferentes Então pra poder Esse jogo aqui Encaixar No Nintendo 64 Que não seja Japonês Ele tem que ser Mutilado Ou o cartucho Aqui Ou a trava física Que fica no Console Então por isso Que quando você For ver Alguns jogos Japoneses Uma grande parte Vai tá mutilado Assim Só uma curiosidade Vamos lá Próximo jogo Resident Evil The Mercenaries 3D 3DS Nunca joguei Esse jogo Também Jogaço Donkey Kong Returns Pra Nintendo 3DS Não pode faltar Esse jogo Aqui eu peguei Com um revendedor Também O Vinson Um abraço Aí pra ele Faz um tempinho Que eu peguei Esse jogo Super Monaco GP Original Japonês De Mega Drive Mais um jogo Original Japonês De Mega Fórmula 1 Vamos abrir Ele aqui E tudo Completinho Tá vendo Manual Joguinho Tudo Bonitinho E um clássico Aqui ó OutRun Do Mega Drive Também Olha aí Completinho Agora é a vez Dos acessórios Tá Então tem aqui Um adaptador De Nintendinho Tá aí Um expansion pack Tá cada vez Mais difícil Ver esse item Esse aqui Já passou Pelas minhas mãos Tá voltando Novamente Isso aqui Se eu não me engano Para o Dreamcast Se chama Vibration Pack Que é Pra fazer A vibração Aí do controle Tá Você encaixa Isso aqui No controle Do Dreamcast E ele se encarrega De fazer a vibração Que legal Né Beleza Aqui é um Modem Do Playstation 2 Fat Tá Isso aqui Só funciona No Playstation 2 Fat Aí ele também Tem uma entrada Né Um encaixe Aqui ó Para você Pôr HD E tá fazendo OPL Entendeu Você dá Boot Dos jogos Direto Do HD Então Isso aqui É muito Usado Né Indispensável Para quem tem Playstation 2 Fat Quebra mó galho Inclusive Eu tenho uns HDs A venda Aí Para poder Estar vendendo Junto com Isso aqui Tá HD preparado Já com 22 jogos Bons De Playstation 2 Aqui Temos Alguns Memory card Aqui ó Esse daqui É do Gamecube Outro aqui É do Gamecube Memory card Do Gamecube Tá R$50 Cada Esse memory card Aqui Eu não sei Se ele é original Vou ter que abrir Para tirar a prova real Tá E esse aqui também Vou ter que abrir Para tirar a prova real Infelizmente Tem algumas coisas Que é assim A gente tem que abrir Para ver a placa E ver Se realmente É original Beleza Então esse daqui Foram os acessórios Agora a gente Vai para os consoles Vamos lá Primeiro console Game Gear Portátil Eu acho que ele Tá com a tela Um pouco apagada Tá Eu não lembro Do teste dele Mas ele funciona Só que tem Algum detalhe Que eu acho Que a tela Tá um pouco apagada Tá Então Game Gear Esse Sega CDX Aqui Vocês sabem Que esse console Ele é muito Problemático O leitor dele Ele é muito difícil Você ver um Com o leitor Funcionando Tá Então aí Deixa eu apertar aqui Pensar que estava aberto Então ele funciona Porém A parte de CD Não está funcionando Então ele é Usado mais Como um Mega Drive Entendeu Aqui você encaixa Aqui você encaixa O cartucho do Mega E ele vai funcionar Perfeito Aqui é só trocar O leitor Que aí ele Tá bala Tá joia Aprendi essa palavra Agora tudo que eu Vou falar Que é bom É que tá bala Tá aqui O Playstation 3 Item de condomínio O que é um item De condomínio É um item Bem conservado Eu até brinco Parece que nunca posso Por uma feira do rolo Então tá aí O Playstation 3 Coloquei aqui Um joguinho Pra poder testar Ele tá funcionando Perfeito Não é destravado E tem 250 GB Se eu não me engano De memória De HD Aqui nele Tem ele Tem aqui Um controle Aqui Que eu coloquei Pra vender ele Assim O controle original Que veio dele Eu vendi separado Já E mais algum joguinho Aqui Aí eu vou fazer um kit Pra poder mandar ele embora Eu não sei o preço ainda Eu vou colocar depois Tem aqui Um Nintendo 64 Que eu também Vou ter que fazer Um kitzinho Colocar a fonte Cabo A V E controle E mandar ele embora Tá aqui Aquele Nintendo 64 Lá Customizado Olha aí Tem gente que gosta Eu já não curto muito Eu também vou fazer Um kitzinho E mandar ele embora Playstation 2 Gente Eu não gosto De pegar Playstation 2 É um videogame Que dá muito defeito Muito trabalho Cansei de tomar prejuízo Já com Playstation 2 Você manda funcionando Chega lá no cliente Não funciona Trava Aí você tem que gastar Dois fretes E devolver o dinheiro Do cara Mas esses estão bons O José Ele consertou lá Então peguei Pra fazer negócio Peguei aquele Playstation 2 Também Branco Aquele Playstation 2 Bonito Ele só tem Só um detalhezinho De quebradinho Aqui Nem dá pra ver direito Peguei ele também Então vai estar Pra negócio Esses itens Peguei alguns Super Nintendo Também Que eu vou fazer kit Vou colocar assim Desse jeito Umas coisinhas Novas Paralelas Peguei esse Super Nintendo Peguei esse outro Aqui também Que estava em falta Um Super Famicom Também Eu não lembro De quem que eu peguei Esse aqui Mas está aí Super Famicom Bom que ele não tem Quebrados nenhum Esse Super Famicom Aqui ele está Conservadinho Aí ele Aqui eu já montei O kit Tem controle Paralelo Novo Tem uma fonte Bivolt Nova Cabo A V Novo E vai com o joguinho Esse daqui Eu estou pedindo 380 Esse item Aqui Aí tem aqui Mais algumas coisas Playstation 2 Fat Aquele ali Está destravado Funcionando perfeito Também Fazer um kit Com ele Colocar controle Cabos E tudo mais 2 Saturn Um Funciona com defeito Que eu não sei Qual que é deles aqui E o outro Está funcionando perfeito Vou ter que testar ainda Esse aqui É um joguinho paralelo Porque um desses 3 Saturn Tem mais um ali na caixa Que eu vou mostrar depois Ele é destravado E está com Joguinho paralelo Temos aqui Alguns controles Originais De Super Nintendo Ó Elza Ô Elza Não faz isso aqui não Elza Me ajuda aí Tá joia Alguns controles Originais Temos aqui ó Dois controles De Playstation 2 Deixa eu pegar esses controles E pôr pra cá Gente eu coloquei pra cá Esses dois controles De Playstation 2 Ó Aos experts aí Quero ver vocês saberem Chuta aí nos comentários Qual desses dois aqui É original Qual que é original Quero ver vocês Adivinharem aí Controle de Play 2 Gente É um negócio bem complicado De você saber Como que é original É um pouquinho Da experiência É bom você abrir ele Pra ter total certeza Mas se você não conseguir abrir Olha Eu vou apertando os botões Que eu acho O original mais macio Esse aqui é original Esse é paralelo E também Outro negócio Que é crucial É esse aqui Aperta aqui O L3 Ou R3 Fica vendo a diferença Do som Esse aqui Ele já bate seco Tá vendo Olha a diferença Isso aqui é crucial Gente Isso aqui Já indica O que é original O que é paralelo Mas não leve isso Como uma regra Pra tudo É claro que existe Exceções Mas aqui Você já consegue Identificar Aí quase 100% O que é o que Beleza Então tem aí Esses dois controles Vamos lá Voltando pra cá Ó Um controle aí Original De 64 O analógico Tá um pouco mole Mas ele tá bem firme Ainda não testei Pra saber Aí em quantos porcentos Tá esse controle Peguei aqui Alguns Controles Com VMU A mais Que ele só Tava vendendo Um controle Aqui junto Com o aparelho Então esse aqui Eu comprei A mais Separado Beleza Veio o aparelho Aqui do Incast Ainda vou ter que testar Tudo bonitinho Aqui Não tive tempo De testar Na casa dele Ó Vamos ver aqui A revisão Da placa Ah Esse aqui Ele é nacional Tem aqui Toy Beleza E Pronto Vamos pro próximo item Aqui ó Playstation 1 Na caixa Vocês viram aí No começo do vídeo Eu vou substituir O controle dele Eu vou colocar Um controle Que eu tenho aqui Dessa versão Tá E tirar aquele Que é da versão Fat Beleza Olha só que legal Aqui ó Famicom Twin Gente Que legal esse item Eu não vou mostrar Nesse vídeo Eu vou fazer um vídeo Separado só disso Tá Mas ele é um clone De Super Nintendo E Super Famicom Ele tem dois encaixes Aqui ó Tá vendo Aí o primeiro encaixe É referente ao 16 bits Que é né Do Super Nintendo E o outro encaixe Lá de cima É referente ao 8 bits Que é do Nintendinho Então Aqui é dois em um Né Aqui é um Nintendinho E um Super Nintendo Que legal E aqui gente O último item Deixa eu pôr pra cá Pra mostrar certinho Pra vocês Então gente Esse daqui é o Sega Saturn Na caixa Ele é um aparelho Nacional Tecitori E eu tô filmando Diferente aqui Pra vocês verem uma coisa Tá É comum a gente Pegar itens Assim ó Aqui dentro Tem isopor Tá vendo Tem gente que pega Isso aqui ó E já puxa aqui ó É comum você pegar Esses itens E ver que o isopor Tá quebrado aqui ó Porque se você pegar E puxar assim É capaz de você Quebrar o isopor Então eu sempre Oriento a galera Quando compra coisas Na caixa E com isopor Você fazer assim ó Você abre Aí você deixa ele Deslizar ó Tá Porque dessa maneira Aqui evita Que você tá quebrando Isopor E a gente sabe né Quem coleciona Que é o isopor Intacto Que é a caixa Intacta E o item Também intacto E tá aqui gente ó Então Saturn Ele infelizmente Tem um controlezinho Paralelo Eu vou ver se eu tenho Controle original Pra tá colocando No item aqui E dar aquela Valorizada né Deixar ele todo Originalzinho E temos também ó Os panfletos dele Deixa eu ver Como é que é Esses panfletos Do Saturn Que eu nunca tive um Vem cá mais pra frente Pra mostrar Ó Tem aqui algumas coisas Panfletos Cara é bastante coisinha Tem mais um Tem mais um aqui ó Depois a gente Depois vocês ligam Pra cada um desses números Aqui ó E me fala Se algum ainda funciona Tá Manda um trotezinho lá Brincadeira tá gente Não mande trote não Mas se quiser ligar Pra confirmar Ó E tem esse Poster Olha que legal Aqui atrás tem alguns Alguns jogos aí Nossa que estranho Será que esse aqui É do Sega Saturn Nem Sei lá né Bom E tá aí gente E esse foi o vídeo Tá Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por ter assistido aí Até o final E se você se interessou Por alguma coisa Vai tá tudo aí A venda Tá Menos o Resident 3 Porque eu vou vender o item Aquela coleção inteira Vai ficar com o Resident 3 Pra mim tá joia De resto Tá tudo a venda Link pra contato Tá na descrição Precisou de aumentar a coleção Link pra contato Na descrição E é nóis meu irmão Bora Corta aí minha filha Corta aí Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri